Oi pessoal, começa a partir de agora mais um Rede de Olhares, programa produzido aqui pela TV da Universidade de Caxias do Sul e realizado aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Hoje o bate-papo é com você. Você se considera uma pessoa muito ansiosa? Exagera na comida, perde o sono fácil, anda muito estressado, muito nervoso. O Rede de Olhares de hoje te mostra como fugir dela, da ansiedade. A gente sabe que é difícil fugir do estresse, isso a gente sabe mesmo, mas não é impossível. Aqui no estúdio da Ux TV hoje a gente recebe vários profissionais que vão mostrar um caminho mais tranquilo para a gente chegar lá. Também a gente recebe o chefe Henrique, que vai mostrar, e vai dar uma receita na verdade, de uma sobremesa que dizem que é quase um tranquilizante. Até essa eu quero saber, inclusive. E outro caminho que ajuda a acalmar, sabe qual é? A música. A música. A música. Amém. Muito bem, esse é o Grupo Instrumental Área Trio. Sejam bem-vindos e bem-vinda, Ricardo Biga, Thomas e Esmeralda. Eu quero conversar contigo, Biga. E aí, a música, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer em estar aqui, obrigado. Biga. A música ajuda a aliviar o estresse? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos instrumentos mais aclamados quando se fala em desestresse e tranquilidade é ouvir ou tocar algum instrumento. Eu quero saber do Tomás, você fica ansioso logo quando vai começar uma apresentação, nem que seja para a televisão, quanto para um espetáculo mesmo? Sempre tenho um pouquinho de ansiedade mesmo. O que nós temos que aprender é administrar. Administrar e levar sempre para um lado bom, porque a tendência das coisas é dar certo. Por isso, eu tento sempre segurar esse estresse, ansiedade e me mantenho mais controlado. Ótimo. Eu quero saber da Esmeralda. Antes de entrar para se apresentar, você faz algum exercício para ficar mais calma, para poder tirar um pouco dessa ansiedade? Sim. Eu acho que sim. Acho que todos os músicos e artistas, de uma forma geral, fazem algum tipo de introspecção, alguma energização. Ótimo. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, da turnê que vocês estão aí pelo Brasil inteiro e também escuta mais o som de vocês. Eu quero saber de ti, Cassiara, que é psiquiatra, o que é a ansiedade? Bom, a ansiedade é um sintoma. Todos nós já experimentamos ansiedade alguma vez na vida, seja para uma véspera de prova, concurso, casamento, enfim, uma entrevista de emprego. É a ansiedade normal. Ela é temporária e ela passa. Muito parecida com o medo, que seria uma resposta a uma ameaça real. Já a ansiedade é mais vaga, né? Ela é uma resposta, uma antecipação a uma ameaça futura, que é indeterminado, né? Tu não sabe o desconhecido. Então, tu tem uma tensão, uma angústia, uma inquietação. Esses são os sintomas que as pessoas mais reclamam e hoje procuram ajuda, né? Que acaba afetando o sono, a qualidade de vida do indivíduo. A gente precisa saber o que é a ansiedade, então, normal, do que é patológico, né? Então, todo mundo hoje, 33% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, sofre de ansiedade. E esses números vêm aumentando pelo estresse da sociedade hoje, né? Que está muito, exige muito, a gente tem uma expectativa de desempenho, os próprios músicos acabaram de colocar, né? Todo mundo quer que tudo dê certo. Então, quando isso acontece em excesso, acaba que prejudica o indivíduo de uma forma, tanto na vida social, como no trabalho, e ele deve, então, procurar ajuda, né? Quando se perdura, prolonga por mais tempo os sintomas, e esses sintomas são em excesso. Obrigada por enquanto, Cassiara. Quero saber da Neura, que psicóloga. Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Todos aqueles sintomas, inclusive, de insegurança, de até a falta de autoestima, isso também colabora para a pessoa ser mais ansiosa? Colabora, tá. E gera um sofrimento, às vezes, até aumentando mais essa ansiedade, e daí a necessidade de buscar trabalhar isso. De conseguir entender e se conhecer, né? Para poder trabalhar isso e sair dessa ansiedade. E me chamou a atenção que ela falou 33%, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, era 20% há um tempo atrás. Nós já estamos com um aumento de 10% na ansiedade dos números de alguns anos atrás para hoje. O quanto isso vem aumentando. É um número preocupante, né, Neura? Exato. Neura, você trabalha, você é psicóloga da Pátina, que é uma pastoral de apoio aos dependentes químicos. Exato. Às vezes, justamente pela falta dessa autoestima, ou dessa segurança, os jovens acabam indo buscando nas drogas essa carência toda? A ansiedade é muito presente na dependência química. Ela é presente em algum momento da vida de qualquer ser humano, mas na dependência ela pode estar presente antes do uso, e ela é muito presente no momento de parar com o uso. Porque na retirada da substância, esta ansiedade vai aparecer em função da abstinência. Então, se ela já existir, ela vai triplicar. E qual é a solução? Como é que lida? Para que não seja tão ansioso? Você tem que mostrar, ele vai ter que entender esta ansiedade, vai ter que trabalhar, né? Por exemplo, quem é interno em uma comunidade terapêutica, a primeira substituição que ele vai fazer é dar droga por comida. Então, ele vai trocar. E aí, a família vai olhar para ele e vai ficar encantado, porque o seu filho está gordo, saudável, né? E não vai conseguir entender que ele trocou. Ele substituiu e que a gente vai ter que trabalhar isso, porque vem atrás uma obesidade. Mas a ansiedade é a base para ele não voltar para cá e não voltar a usar. Muito obrigada por enquanto, Neura. Ana Elisa, é assunto para ti, né? Nutricionista. De fato, quando a gente está muito ansioso, a gente vai... o primeiro alvo vai ser a comida. Por que isso acontece? É uma compensação? O que acontece? O ato de comer, ele gera prazer, né? Assim como também quando tu põe o alimento na tua boca, tu já tem a sensação de prazer, relaxamento, né? Então, quando tu está muito ansioso, tu está com algum problema, tu vai descontar na comida. Tu vai acabar se escondendo atrás da comida. Então, é isso que acontece com a ansiedade, né? E por que o doce, normalmente, é o preferido? Olha, eu acredito que realmente pela preferência, pelo gosto, né? Pelas papilas gustativas, pelo tempo ali que a gente põe o alimento na boca, né? Geralmente, o problema não é um bombom, né? Não vai ser um bombom. Vai ser se tu comer a caixa toda. Todos os alimentos, eles devem ser consumidos, mas com limite, né? Paulo, eu quero saber de ti, você que é... que trabalha com a medicina Ayurveda. A comida pode ser um remédio para a ansiedade? Sim. Da mesma forma que ela serve como uma compensação, o Ayurveda entende que a ansiedade, como a doutora muito bem falou, ela é uma manifestação do medo. E essa nossa forma competitiva, ao invés de cooperativa de viver, nos deixa sempre disposto ou pré-disposto a ter que provar alguma coisa. Então, o elemento ar, ele fica extremamente agravado. E o doce é o elemento ter, então ele aquieta. Ele pode ser utilizado como também medicamento, assim como muitas ervas, mas o grande remédio é a respiração. Quando você trabalha a respiração de uma forma simples e profunda, você acalma. Tem coisas extremamente simples como tomar água morna, que acalma. E tem três perguntas que nos colocam de volta num estado melhor. Quem eu sou? Onde estou? E o que eu estou fazendo agora? Porque a fuga no futuro nos tira o presente. E o presente é aquilo que nós temos para viver, o que ganhamos de mais precioso, que é o tempo. Boa explicação. Obrigada, Paulo, por enquanto. Eu quero saber do Henrique. Olha, vem aqui já comigo. A gente não vai mostrar ainda o que vai fazer, porque a gente vai começar a fazer aí no intervalo e daí no segundo bloco a gente mostra. Mas a gente falou tanto do doce e hoje vai ter um doce aqui, mas é um doce tranquilizante. Na verdade, é uma sobremesa, como foi comentado até agora. O doce, ele desprende serotonina, que é a sensação de prazer. Então, não acaba de ser também uma compensação. Então, no momento que a gente está se nutrindo, a gente está degustando, a gente está saboreando, a gente está descobrindo o novo. E existem alguns ingredientes que eu escolhi para essa receita hoje que nos ajudam a esse controle. Tanto na parte de frutas cítricas, como na parte de aminoácidos, como na parte de lácteos. Existem componentes que nos ajudam a controlar as secreções, que alteram nossos hormônios, adrenal, que ajudam a balancear essa parte nossa do dia a dia, dessa adrenalina toda de viver, né? Então, eu vou fazer assim, Henrique. Tu vai começar já a fazer o teu prato aqui. A gente vai para um brevíssimo intervalo, só que a gente te deixa na companhia do Bom Som do grupo Área Trio. Mas a gente volta em seguida e mostra o que o chefe Henrique vai dar a receita aí para vocês. A gente vai para um brevíssimo intervalo. A gente vai para um brevíssimo intervalo. E aí Amém. Estamos de volta com mais Rede de Olhares aqui pela UxTV, canal de identidade, emissora parceira do Canal Futura. Hoje no programa tem som com o grupo Área Trio, tem um bate-papo sobre como combater a ansiedade ou pelo menos ficar um pouco longe dela. E também tem uma sobremesa, gente, que dizem que é quase um tranquilizante. Vamos ver daqui a pouco mesmo se é real isso. Mas eu quero já conversar com o pessoal aqui. Biga, vocês estão para fazer uma turnê aí por todo o Brasil. Como é que o pessoal pode conferir as datas, onde vocês vão estar e tal? Eu acho que o contato mais correto é o Facebook. Facebook barra Área Trio. Tem todas as informações de datas locais pela Serra Gaúcha e algumas capitais brasileiras. Fica bem fácil de acompanhar a gente. Vão estar lá por São Paulo, Recife? São Paulo, Recife, Porto Alegre, Serra Gaúcha. Deixa eu já saber, porque todo mundo já está ansioso para saber que sobremesa é essa. Henrique, vá, mas está bonito, hein? Explica o que é essa sobremesa. Então, como comentei no primeiro momento, é uma mescla de produtos, principalmente baseado em frutas e lácteos, onde contém produtos que nos ajudam ao controle da ansiedade, principalmente na liberação de serotonina e no controle de hormônios liberados pela glândula adrenal, principalmente o cortisol. Então, claro, que eu sempre pendendo para a parte um pouco artística também, uma mescla de texturas que é importante, um pouco de volume para o prato, algumas flores para dar harmonia também e um pouco de vida e, principalmente, sabor. Então, isso aqui é o quê? É um sorvete? Exato. Um sorvete de maracujá e manga, frutas que contêm bastante vitamina C, como a carambola, o kiwi, a manga. Eu peguei também e texturizei este morango. É simplesmente morango in natura dentro de um liquidificador em textura de purê. Por essa forma, a gente também interage um pouco com o cliente no momento onde a gente recebe essa sobremesa e o garçom mesmo finaliza de frente para o cliente com essa jarrinha, essa calda para dar um pouco mais de melosidade para o nosso prato. Ai, que legal! E daí tem um biscoitinho, que é um detalhe? Exatamente. Buscando essa mescla de texturas, a gente colocou um biscoito, a gente fez a base de biscoito de camomila, que é uma erva muito conhecida já pela sua grande potência de tranquilizante e controle de ansiedade. Então nada mais é ele do que um pão de ló, feito com já também pegando a parte dos lácteos, da manteiga, do leite, aonde a gente confecciona esse bolo para dar uma textura diferenciada e ajudar nesse conjunto todo de frutas para a gente conseguir uma tranquilidade e uma boa ansiedade, vamos dizer. Uma boa, porque ela faz parte da nossa vida, não adianta. É, difícil fugir dela, né? Então vou deixar tu finalizar esse prato. Lembrando que a receita, gente, está na página do Face, facebook.com.br ux.tv. Então dá para fazer e está liberado, esse doce está liberado, né? Está liberado e a gente pode encontrar no Café da Lamuzique, preparado por mim mesmo, de quarta a sábado. Paulo, a gente falou ali da camomila, falou da vitamina C. Por que isso é tão bom para o nosso organismo? Sim, porque todas as flores, elas têm esse dom de passar uma mensagem ao hipotálamo de que está tudo bem. Então não só a camomila como a Marcela, tudo aquilo que aquieta o sistema digestório também aquieta a mente. A rosa, rosas vermelhas, isso melhora a ansiedade, a angústia. O açúcar branco não se recomenda, porque ele aumenta a ansiedade, aumenta a hiperatividade. O certo é o mascavo. O sabor doce sempre acalma. Ótimo. Outra coisa que acalma, gente, a nossa equipe de reportagem, foi acompanhar uma escola de yoga que trabalha com os pais e os filhos. E olha só o resultado disso. O yoga busca o equilíbrio entre a mente e o corpo. Por isso, muitas pessoas procuram essa atividade para ajudar no controle do estresse e da ansiedade. Mas será que a prática do yoga também é ideal para crianças? O mesmo benefício que ele vai trazer para as crianças, ele vai trazer para o adulto, vai trazer para o idoso. Porém, a aula de yoga para criança, ela tem uma coisa em especial. A mente da criança é aberta. Ela é como assim, uma folha em branco. Então, ela absorve melhor os efeitos do exercício, porque ela não tem tanta resistência. Então, ela vai responder muito mais fácil e muito mais rápido aos estímulos do yoga. Eu pratico yoga já há dois anos e ele me acompanha. Eu. Eu faço yoga em casa. Tu faz yoga com a mãe em casa, né? É. Eu fico calmo e mais nada. Desculpa, pessoal. Para distrair e acalmar o filho durante as férias escolares, a Daiane trouxe o Nicolas de 4 anos e meio para essa oficina de yoga destinada a pais e filhos. Durante a aula, técnicas de respiração e postura ajudam a detectar possíveis hábitos que possam comprometer futuramente a qualidade de vida das crianças. Vai concentrar mais, vai focar mais a mente da criança. Naturalmente, o movimento interno dela, o funcionamento do organismo vai estabilizar e isso vai refletir nesse estado de ansiedade. Vai trocar a ansiedade pela saciedade. Não foi dessa vez que o Nicolas saiu mais calmo. Mas o importante é estar atento aos sinais que o corpo sempre dá. Tá aí. E a ansiedade que a gente viu na matéria, que é muito transferida dos pais para os filhos, isso é muito comum a gente verificar, inclusive, na escola, né, Mara? Sim. Isso a gente percebe nitidamente, principalmente eu, que também estou em escola. As crianças, elas aprendem com os pais a serem ansiosas. E elas chegam desta forma para nós, na escola, ansiosas. E o que fazer, então, com essa criança que chega tão ansiosa? Bom, primeiramente, a professora. A professora, ela tem que se colocar numa postura de tranquilidade. Então, ela também tem que ver que formas ela pode sustentar para que ela consiga se manter o mais tranquila possível para poder falar com essas crianças. E, em segundo, o trabalho pedagógico, que daí entra a gurizadinha, né, os nossos pequenos. Então, nesse sentido, nós temos várias coisas que eu posso sugerir. Uma delas é a música, que poucas professoras usam. A música, ela é um instrumento maravilhoso, um recurso que deve ser utilizado muito dentro de uma sala de aula. A segunda coisa que eu também posso sugerir é a questão da respiração. Fazer com que a criança entenda a sua respiração. Estamos inspirando, expirando, fazer esse exercício com ela, para ela entender esse processo entrando e saindo. E ela se identificar e entender nela mesma que essas coisas acontecem. E tem mais uma que tem sido muito divulgada dentro das escolas, inclusive eu também faço com os meus alunos, a meditação. É óbvio que a gente não vai iniciar uma meditação já daquela forma como a gente percebe na televisão, nos programas que a gente assiste. Nós começamos devagarinho, principalmente porque a criança tem dificuldade até para fechar os olhinhos e ficar com ela mesma. Então, a gente inicia devagar, de uma forma em que ela vai se sentindo à vontade. Muitas vezes nós podemos levar uma música mais tranquila, nós podemos conversar com essa criança, porque a gente não pode continuar dentro de uma escola a mesma coisa que essas crianças têm em casa. Nós precisamos mostrar algo diferente. Ok, muito obrigada. Falamos de meditação, falamos de música, isso lembra yoga, né Augusto? Sim. O corpo mostra muito, dá sinais de quando as coisas não vão bem, né? Sim, geralmente a gente acaba percebendo o nosso corpo muito tenso, percebe que a respiração fica muito curta, a gente respira muito com a parte superior do corpo e, assim como várias pessoas já falaram sobre respiração, a respiração profunda traz tantos benefícios para a nossa saúde e que a gente tem que tentar praticar. E a gente percebe também que a ansiedade, ela provoca uma respiração muito curta e a respiração curta deixa a pessoa mais ansiosa ainda. Então, quando ela começa a aprofundar e se dá pequenas pausas durante o dia para fazer esse exercício, ela começa a perceber que as coisas mudam, ela começa a ficar com o humor um pouco diferente, nesse sentido. Então, a dica perfeita seria que quando está muito ansioso, dá um respiro bem fundo que isso vai ajudar. Se lembrar de respirar, só lembrar já é um grande favor, respirar profundo melhor ainda. Estamos acabando o programa, infelizmente. Caciara, se fosse, olha só, a gente tem até inclusive os dados que aqui em Caxias do Sul, segundo a Secretaria da Saúde, o município possui 1.500 pessoas cadastradas para receber ansiolíticos. Então, a gente, você trouxe os dados de 36, 33% das pessoas que utilizam e são diagnosticadas com ansiedade. Como é que faz para fugir da medicação quando, claro, não é patológico? O que foi falado, acho que já citaram várias formas, né? É buscar atividades de lazer, né? A técnica da respiração diafragmática realmente funciona, né? Que a respiração abdominal, tu inspira, então, o abdômen tem que ir para frente e expia, ele encolhe. Mas nós temos que saber também que quando há a patologia, né? Quando há um sofrimento por essa pessoa, é necessário muitas vezes a medicação, né? Então, nós temos o tratamento farmacológico e as psicoterapias, que podem ser utilizadas separadamente ou, então, com adjuvantes, né? E dentro desses fármacos, então, citados, nós temos os antidepressivos e os benzodiazepínicos, né? Que são os calmantes. Eles agem nos neurotransmissores relacionados à ansiedade, que são a serotonina, noradrenalina e o ácido gamma-aminobutírico, que é o GABA. Ok, ok. Quando realmente é uma patologia, tem que buscar a ajuda de um médico. Gente, o programa vai encerrando por aqui e a gente agradece a participação de todos e todas, de você que nos acompanhou. Lembrando que dá para acompanhar toda a programação da UCS-TV no site ucscv.com.br. Eu vou dando tchau para vocês e a gente fica no som de vocês, área trio. E a gente fica no som de vocês. E a gente fica no som de vocês. E a gente fica no som de vocês.